Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo, dessa vez, Zombie Panic Source, que é um mod pra Half-Life 2, que já foi lançado faz um bom tempo, um bom tempo, acho que uns anos já, e hoje eu tava jogando ele e pensei, ah, vou fazer um vídeo, por que não? Então, esse vídeo não é ao vivo, eu vou botar esse gameplay no fundo, porque não tem como jogar ele ao vivo, eu vou explicar pra vocês o porquê, é que quando a gente tá jogando, tem o chat que a gente aperta o botão e fala, e os jogadores constantemente estão conversando um com o outro, é claro que tem a opção ali, como você pode ver nesse gameplay, que não tem som de jogadores conversando, que é de mutar, só que a gente tem que mutar um por um deles, então o que eu fiz? Eu mutava, aí gravava o gameplay, aí de vez em quando entrava um novo jogador, falava, eu mutava de novo, e cara, é muita interrupção, por isso não gravei ao vivo, mas o Zombie Panic Source, ele é um mod então pro Half-Life 2, você vai lá na Steam, procura ele, baixa ele de graça, não tem que pagar nada, são vários mapas aí desse mod, e muitos mapas também criados aí por jogadores, então constantemente você pode entrar lá, vai ter updates, vai ter coisa pra você baixar nova, Às vezes tem o mapa que aparece ali, que você não tem ainda, é só baixar pra jogar Eu fui tendo um problema na hora de abrir o Zombie Panic Source, porque às vezes eu abria e se tá em tela cheia no meu PC, ele não funciona, mas se eu boto em janela, funciona, não sei explicar porquê Qual é a moral desse mod? Ele é o seguinte, é quase que um deathmatch, a diferença é que nesse deathmatch, você pode ser um humano ou zumbis Nesse gameplay aí, você vai ver que eu tô sempre de zumbi, cara, porque são poucos os jogos que nos dão essa opção de, sei lá, de ser o zumbi, de estar na pele do zumbi Cara, zumbis sofrem, não é fácil ser zumbi Então, eu não joguei muito de humano, eu vou mostrar aí também a parte de humano, mas eu não joguei muito a parte de humano Qual é a moral desse deathmatch? É o seguinte, você como zumbi, tem que matar, tem que fazer, cada vez que você morre, você renasce de novo e vai atrás, vai atrás dos humanos, vai vendo onde é que eles estão Que são também jogadores como você Se você é humano, você tem que fazer o que? Sobreviver, entrar nas casas, pegar a munição, pegar coisas que você pode trancar a porta, trancar a janela E realizar algumas coisas que se pede aí na missão, dependendo do mapa E junto, é claro, do seu grupo, por isso que as pessoas conversam muito, dialogam muito pelo microfone, pra se ajudar, pra conseguir sobreviver E é complicado, porque os zumbis sempre ganham, os humanos sempre se dão mal No momento que você é humano e morre, você vai pro time dos zumbis, então o time dos zumbis, ele sempre tende a aumentar E o time dos humanos sempre tende a diminuir E, como eu falei, é difícil os humanos ganhar, mas é possível Cara, e é bem legal, porque o jogo, ele tem um clima assim, muito assim, de apocalipse zumbi mesmo Que você indo com a tela, você vai indo como humano Você não sabe que local, de onde vai sair jogador pra te pegar Outra parte interessante, essa parte da defesa, de defender casas, defender locais, hospital, loja É que você vai pegando esses utensílios, no qual você vai trancando as janelas, trancando portas E os zumbis, cara, que são os outros jogadores Você também pode ser zumbi Por exemplo, vai tá tentando abrir isso Então, cara, é muito legal, é muito divertido Muito simples E, assim, em termos de gráfico, cara, é tudo muito simples É... É o gráfico do Half-Life 2 Não muda Mas é um mod aí, muito genial, que eu queria mostrar pra vocês É... Essa coisa do zumbi, é uma coisa que eu tava conversando com algumas pessoas hoje Que o DayZ tinha que ter Alguma opção aí, de depois você morrer, poder virar um zumbi Ou tá infectado Se infectar, quem sabe E com o tempo, e se transformando Claro que isso aí, ia dar muito trabalho E... Essa ideia aí, de ser zumbi Nesse mod do Panic Source Claro que é... É um mapa pequeno No qual você provavelmente pode andar Às vezes a gente anda, anda e não acha os jogadores nesse mapa pequeno Imagina você ser zumbi No DayZ No qual o mapa é enorme Não faria sentido, com certeza Mas é interessante ver esse outro lado, assim, cara Do zumbi Sem ter outros jogos que tem mods, assim Que tem, é... Esse modo, assim, de zumbi De você poder ser zumbi Ou de você poder ser O humano Mas, é... É bem divertido Espero que tenham gostado Esse vídeo curto Só pra mostrar esse mod pra vocês Não esqueçam de deixar um comentário De avaliar o vídeo E... Até o próximo